o que essa bagacinha aqui tô vendo que vai dar bosta qual só os carros que tem aqui ó ó o tamanho e eu vou de motinha velho não sei se vai dar muito certo não mas tá não é eu e quem arantik sarantik sei lá quem esse maluco vai mal vou jogar direito em faz esse negócio direito e não vai levar um tapa nessa obra aí e aí e aí Ai, pega no vácuo Pega no vácuo Sai, véi Para de bater em mim Ô, maluco chato, meu Aqui, pra você também, seu trouxa Aí, ó Aí, ó Fica pra trás aí Toma, trouxa Caiu os dois Seus vacilão Ai, cara Ou o cara batendo atrás de mim, véi Maluco safado Aqui, ó, pra você também, ó Se liga, meu irmão Sai, véi, ô Maluco chato, meu Tem que banir uns malucos desse aqui Ah, vai se lascar, meu Vai encher o saco de outro Tá querendo bater em mim, mano Sai fora, vai Pegar o vácuo 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 Sai da minha frente Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Aqui, sua trouxa. Enfinando e mostrando o dedo dele. Vai segurando. Eita, o cara está atrás de mim aqui também. Está todo mundo guardado. Quantas mil voltas é isso aqui? Olha. Sem bater em mim. O maluco passou ainda. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Sai do meio. Sai, velho. Ô, maluco chato. Vou jogar ele lá na renda liceira, velho. Vou jogar ele nessas paradas brancas aqui, ó. Quero ver se ele consegue escapar. Trouxa. O maluco chato, velho. Olha o meio. Eita, masqueira. Vamos lá, mano. Isso, cara, vai fechar a gente, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Cara, essa multa está muito pesada. Tchau. Tchau. Eu não estou vendo nada, cara. Assim, né? A corrida era para ser o... O cara falando onde o checkpoint está. Mas não tem nem por que eu falar, né? Porque o checkpoint aqui é muito fácil, você achar. Essa corrida aqui eu já fiz umas duas vezes, mas não em equipe, assim. Vai, 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 vai. Ah, não. Caraca, velho. Cheguei em segundo. Ah, sacanagem, hein. Muita sacanagem, cara. Eu já ganhava ele primeiro. Eu não vi ele do meu lado. Senão eu tinha dado um peteleco nele. Ah, velho. Mas beleza. De tantos aí que tem, 28. Caraca, velho. Aliás, né? Dividindo em 28. Mas a gente é pra caramba, meu. 14 pessoas? Poxa. Você é louco? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Deixa eu ver quanto que eu ganhei aqui. Vamos embora, vai. Acaba logo essa corrida aí. Olha o outro passeando. O bichinho tá passeando. Na corrida, velho. Olha o bicho lerdo. Não vai chegar o tempo, não. Olha lá. Hihi. Fiquei em primeiro. Eu já achei que tinha ficado em segundo. Chupa. Hihi. Quantos mil? Oh, 10 mil, cara. 10k eu ganhei. Olha a experiência. Moleque. Dessa vez eu me dei bem. Olha lá. Olha lá. Hihi. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fui. Eu achei que tinha ficado em segundo. Que viagem. Valeu.